O chororô da imprensa, chororô da imprensa com a história da democracia na Venezuela e o Lula com os seus elogios ao Maduro, não chega a ser elogios, é amenizações. E aí a imprensa fica doida. A Venezuela tem sido um problema para a imprensa. Eu não sei se vocês repararam, há uma certa, como é que eu diria assim, há uma certa coqueluche, né? Hã? Coqueluche. De repente a coqueluche é a Coreia, de repente a Cuba, de repente sabe-se lá, né? Mas pega-se no pé de um país, não sem motivos, claro que há motivos, é aleatório, mas é sazonal. De repente você fala, caramba, estão falando da Coreia, depois para, some a Coreia. Aí começa um outro lugar. E você não consegue entender o porquê que, se nada mudou naquele país, porque de repente ele vira o alvo, aí desaparece, nada mudou lá, desaparece, é outro alvo. Por que isso? Isso tem a ver, gente, não com a imprensa local, isso tem a ver com a imprensa internacional e os movimentos das corporações, das corporações e os seus interesses. Eu não sei se vocês já olharam, mas nós aqui no canal, durante muito tempo, falamos a respeito do imperialismo e do império. Muita gente tem a noção de imperialismo e a gente colocava a noção de império. A noção de império é a noção de globalização. Nós não vivemos mais uma época de imperialismo, nós vivemos uma época do império. Em outras palavras, todo mundo comunga do mesmo regime e as disposições de um país contra o outro são hoje muito mais capa dos interesses de grandes corporações do que de interesses nacionais. O Estado Nacional, ele hoje, ele está muito mais comandado pelas corporações do que quando o Lênin falou que o Estado era o comitê de organização da burguesia. A burguesia hoje está diluída, mas os interesses econômicos dos mais ricos se expressam nas grandes corporações. São praticamente 16 ou 17 de várias nacionalidades no mundo todo. Nos livros do Dalbor, do professor Dalbor, ele faz um elenco dessas corporações. São elas que comandam os Estados. Não são os Estados que a comandam, embora a legislação de cada Estado tenha que controlá-las. Mas elas comandam perfeitamente os Estados. Tanto é que a guerra está aí, a guerra da Ucrânia não acaba. Todo mundo fala em paz, mas ninguém vai sentar pela paz enquanto as corporações estiverem tendo lucro. Bem, então o que eu quero dizer é que essas coqueluches, olha a Venezuela, olha a Coreia, olha... Ah, não tem democracia lá. Isso tem a ver com o noticiário influenciado pelos interesses dessas corporações. Então quando uma corporação quer entrar no lugar e não entra, ela começa a ver defeitos naquele regime. Lembram do Iraque? Todo mundo pensava que era questão do petróleo. Não, porque os Estados Unidos querem o petróleo do mundo. Não tem nada a ver com o petróleo, gente. Os Estados Unidos já tinham o petróleo do Kuwait, que era ali a parte do Iraque, que o Iraque uma vez tentou tomar. Os Estados Unidos já tinham aquele petróleo. O petróleo do Iraque não é tão importante para os Estados Unidos, nem era. Mas o interesse de outras corporações que não eram a do petróleo, interesses de corporações da construção civil, ligados ao vice-presidente da época do Bush, queriam a invasão do Iraque para a reconstrução do Iraque em termos de construção civil, em termos de arquitetura mesmo. Havia um plano para isso. E isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eram corporações que, por sua vez, tinham uma ligação com o vice-presidente. O plano deu com os burgos na água porque isso demandava um regime democrático. Demandava um parlamento funcionando com os interesses, quer dizer, um regime ocidental dentro do Iraque. Os Estados Unidos invadiram, construíram um regime semidemocrático, esse regime ruiu, porque, na verdade, as tribos e as várias etnias do Iraque não comportavam uma democracia ocidental. Aquilo tinha que ser administrado por uma outra situação, situação essa que o Saddam Hussein, com a sua ditadura, entendia. Estou dizendo se é melhor ou pior. Estou dizendo, de fato, que ele entendia como administrar aquelas várias facções de várias etnias, tribos, etc. Bem, os Estados Unidos invadiu, não conseguiu. E aí o plano de reconstrução também não deu certo. Deu com os burgos na água. E ficou na historiografia a invasão da mentira das armas químicas e do petróleo e tal, e se esqueceu deste plano. Então, sempre quando vocês notarem que um país está na mira da imprensa, principalmente da imprensa local, verifique se esse país também não está na mira de outro tipo de imprensa. E vejam quais corporações querem atuar ali. Tá? Agora, vejam também uma outra coisa. É em que medida aquele país que está na berlinda pela imprensa não está ali de gaiato. Por exemplo, no caso do Lula, tem boa parte da Venezuela estar de gaiata ali. Vocês sabem que a Venezuela não foi preocupação da imprensa no governo Temer nem no governo Bolsonaro. Mas lá no governo Lula, para trás da Dilma foi, e agora voltou a ser. Então, o problema não é a Venezuela. O problema é o que eu vou encontrar para fustigar o governo do PT e do Lula. Então, como a inflação baixou? Como o programa do PAC está começando a andar? Como o Lula ganhou no Congresso várias batalhas? Como o dólar se estabilizou e caiu? Caindo o dólar, até a Bolsa ganha, porque aí, né, o pessoal para de comprar dólar e investe em ações. Então, essas melhoras de situações econômicas dificultam a crítica da imprensa ao Lula. Resultado? Sobrou o quê? Ah, a questão democrática. Ah, mas a questão democrática a gente não pode fazer nada porque o Lula acabou, né, de comandar uma frente pela democracia contra o golpe do Bolsonaro. Então, o que sobrou para nós? Ah, a Venezuela. Vamos pegar no pé a Venezuela. E olha lá como o Lula está dando chance para a gente porque ele está fazendo declarações favoráveis ao Maduro. Então, vamos pegar no pé ali e vamos começar a dar ordens para o Lula. Porque nós somos formados pela universidade e o Lula é só torneiro mecânico. Então, vamos reduzi-lo à condição de operário que não sabe nada e vamos dar lição. Então, veja, pois lá, Gilmar Mendes dá lição de democracia para Lula. Só que o Gilmar Mendes errou tudo e nós mostramos aqui inclusive em artigo que eu vou repor aqui embaixo. O Gilmar Mendes errou tudo. E todos que estão falando democracia estão errando. Agora, e se a democracia é na questão da Venezuela? Aí, como é que fica? Bem, aí vou dar um recadinho para vocês para vocês checarem se eu estiver errado e depois vocês me digam, né? Mas a minha pista é o seguinte. Pessoal, vai insistir para que o Lula rompa com a Venezuela e force a Venezuela a ser uma democracia. E o Lula vai amenizar, amenizar, amenizar. Ora ele fala, ora ele não fala, mas ele jamais, jamais vai afrontar o Maduro ou tentar colocar o Maduro em dificuldades. Ele não vai fazer isso. A imprensa pode rebolar, os jornalistas podem gritar. Por quê? Porque o Lula tem um problema brasileiro, nacional para resolver e a imprensa não tem. Ela não está nem aí com o nosso país. qual? A fronteira da Venezuela. A Venezuela tem, né, uma grande fronteira com o Brasil. É a terceira fronteira do Brasil. A Venezuela é um país que se empobreceu não é pelo regime do Maduro ou regime de outro. O problema da Venezuela é que ela só tem o petróleo. Ela não diversificou a produção. Então toda a crise na Venezuela reflete no país inteiro. Essa é a história dela. Então a Venezuela está empobrecida. Ela, né, tem uma grande fronteira conosco. Ela tem uma população indígena que é próxima da nossa. E aí está feito o problema. Qual? A migração. Quanto mais empobrece a Venezuela, quanto mais cerceia a Venezuela, quanto mais dificuldade se cria para o governo da Venezuela, mais a miséria aumenta, mais a migração aumenta, mais o problema indígena brasileiro, o problema da mineração, o problema da pobreza no norte e do banditismo se acentua. Lula sabe disso e qualquer analista sabe disso. Não pode criar problema para a Venezuela. é tentar ajudar a Venezuela e não criar dificuldades principalmente diplomáticas, porque se você cria dificuldades diplomáticas, você perde a condição de ajudar. Esse é um problema. O problema da miséria, da migração e de não chegar para o amigo e começar a colocar o amigo na parede, porque aí o amigo se torna inimigo e ele se isola. Então o Lula está cativando o Maduro. Está mostrando para o Maduro que não é o Biden, não é ninguém, é ele, Lula e o Brasil, que é enorme e que está ali para ajudar. Só que tem um outro detalhe que a imprensa não quer falar e o Lula sabe e precisa resolver. A Venezuela, ela deve para o Brasil. O BNDES emprestou dinheiro para a Venezuela. e com bons juros. Não era um dinheiro perdido. Só que a Venezuela não pagou. Então o credor é o Brasil. O devedor é a Venezuela. Vocês já estiveram nessa situação? Hã? De ser o credor? Muitas vezes o credor está na pior situação do que o devedor. Por quê? Porque se o credor brigar com o devedor, o devedor fala assim quer saber de uma coisa? Vocês querem saber de uma coisa? Vá tomar no olho do seu Lulu. Entendeu? Por quê? Ué, porque eu não tenho mais como pagar. Você está me pondo na parede. Sabe o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou mais conversar com você e não vou mais fazer negócios e né, ligo o botão aquele famoso botão de foda-se. Ah, eu me lembro de um agiota, um sírio agiota, né, que ele botou um outro sírio na parede. Foi tomando a casa, tomando tudo do cara num juros altíssimo de agiotagem. Um dia, esse cara chegou pra ele e falou, brimo, brimo, não estou aguentando mais. Em casa está todo mundo vazando, vó me brimo. Bara, bara, diminui juros, diminui, vai. Não, não vou diminuir, você deve pra mim. Brimo, brimo, né, o turco falando pro outro turco, turco entre aspas, sírio libanês, né, ele falou, brimo, então eu vou voltar pra apagar você hoje, eu vou voltar pra apagar você, né, ele falou, vou apagar você, não apagar. Voltou e apagou o cara, meteu um tiro nele, né, picou, ele jogou no saco, ganhou um ano e pouco de cadeia. Entendeu? É, é o que eu, eles querem que a, eles querem que o Lula encoste o Maduro na parede e diga, Maduro, teu regime não é democrático, eu sou agora o presidente do Mercosul, vou tirar você de tudo quanto é lugar, você não é do Mercosul, mas também eu vou bater na tua cara, transforme a Venezuela numa democracia, porque eu sou o novo Biden, eu sou o novo Clinton, eu sou o novo Bush, eu sou o presidente do mundo, vou botar ordem na Venezuela, eles querem isso do Lula, eles querem que o Itamaraty passe a dirigir a política venezuelana, o Lula não vai fazer isso, o Lula vai amenizar, 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 tratar bem, o Lula vai pagar preços altíssimos na imprensa pra poder não perder perder a Venezuela, sendo o credor dela, e vai se tornar, e vai se tornar o único amigo e vai empurrar o Biden pra uma situação difícil, o Lula é matreiro, suficiente pra deixar o Biden isolado nessa questão, e vai voltar a falar do bloqueio econômico de Cuba, vai voltar a falar do bloqueio econômico da Venezuela, vai amenizar, amenizar, porque ele quer esta unificação das esquerdas, e ele quer a liderança do Brasil neste âmbito, porque ele sabe que ele é o único líder mundial das esquerdas hoje, então ele vai amenizar e não vai dar bola, e a imprensa vai chiar, mas saibam que essa imprensa está chiando a partir de interesses da imprensa internacional, que por sua vez funcionam dentro do sistema das grandes corporações, este é o quadro, gente, este é o quadro, é claro que o Lula não concorda com a democracia venezuelana, é claro que não, a trajetória do Lula de vencedor na democracia mostra isso, aliás, se tem uma coisa que o Lula não gosta é de sistemas não democráticos, porque nos sistemas não democráticos, ele, que é um negociador e um bom orador, perde, perde sempre, porque aí fica calado, ele não gosta disso, ele gosta da democracia representativa, então, mais ou menos esse o quadro, pode notar que esta análise que eu fiz, esta narrativa que eu estou pondo para vocês, ela é boa para vocês pensarem a situação, e claro, jornalista é marionete daquilo que ele não sabe que ele é, ele pensa que ele é marionete só do patrão do jornal, mas ele é marionete de coisas mais distantes do que o patrão do jornal, é isso, mas, você tem que se lembrar que nós temos aqui recados para você de livro, você já pegou, você está sabendo que dia 7 tem lançamento do livro do Ilan, ó, o Ilan, lá pida introdução à financiarização, todo mundo queria um livro de introdução à financiarização, né, nós pedimos para o Ilan, ele fez, está aqui, está na Amazon, está na Martins Fontes, tem lançamento dia 7, à noite, né, da 18 até as 21, na Martins Fontes, na sexta-feira, lá na Paulista, lá na Avenida Paulista, ah, professor, eu moro em Salvador, você pega, né, um avião, um jumento, e venha até a Avenida Paulista, sexta-feira, ah, agora, tem outros dois, esses dois, aqui são fundamentais, não adianta você querer entender o capitalismo hoje, se você não entender essas condições aqui, a do semi-capitalismo, e a da subjetividade maquínica, os dois estão na Amazon também, tem que pegar agora, faz um pacotinho, pega lá, você se lembra que eu falei do livro do Bruno Cava, o anti-édipo, e a psicanálise, que é uma crítica, a noção de édipo, do Freud, então, também está, pede o pacote, pega lá, e vocês que nem leram ainda, né, a República Brasileira de Deodoro Bolsonaro, desse jeito não dá, a República Brasileira de Deodoro Bolsonaro, tem o Deodoro, na capa, tem o Deodoro a cavalo, e o Bolsonaro a cavalo, o Bolsonaro já está tirando fotografia pelado, daqui a pouco ele vira ator pornô, e vocês estão ainda lendo ele como presidente, aí não dá, aí não pode, você não estuda, você fica igual a Cuca Pondê, o Leandro Banal, você fica igual eles, aí fica falando burrada, fazendo burrice por aí, você fica, ah, pior, você pode ficar igual a Vera Magalhães, já pensou? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, 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 tchau.